Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e comentar um outro Nerd React que vocês queiram ver aqui no canal. E uma coisa muito importante também, já me sigam no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ que vocês não vão se arrepender. Nossa, isso aqui vai virar bordão. Enfim galera, a gente tá aqui com o rap do Zoro do Enigma. Então salve, salve Mano Enigma. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original dele. Então depois, bora maratonar o canal e ver o vídeo original do cara. Então gente, dá o recadinho, bota o Red Set e vem pra tela de React. Já estamos aqui, mano. Likezinho gostoso. Só bora tirar aqui, bota o Red Setzinho, aquela malemolense e bora lá. Eu derrotas, me sentia por cuína sempre superada. Mas eu não desisti, tanto tempo eu treinei. Depois que eu melhorei, eu a desafiei. Mas eu perdi, não entendia como se eu sempre treinava. Mas no sonho a gente compartilhava. Mas pelo destino sua vida foi tirada. Eu jurarei por ela e por mim. No futuro eu serei o melhor espada. Caralho! Sozinho eu fiz minha caminhada. Me tornei um caçador de piratas. Não havia mais caminho pra casa. Fui salvo por um garoto com chapéu de palha. Pra que eu conseguisse errar minha salvação. Eu sou o primeiro membro da tripulação. Mas minha oportunidade aparece em um segundo. Eu desafiei o melhor espadachim do mundo. Fui derrotado de novo. Mano, essa quebra que desmite. Mesmo que fure meu peito, eu me recuso a cair. Ter uma ferida nas costas me faria desonrado. Mesmo que aqui eu morra, me acerte pela frente. Mesmo que no dia de hoje eu tenha sido derrotado. Eu juro por meu capitão que eu não perderei novamente. Eu sei o melhor espadachim. Adoro ou não adoro? Meu sonho por nós e não por mim. Meu sonho por nós e não por mim. Pelo meu bando eu não caio em batalha. Por isso eu jurei não perder de novo. Atrás do sonho não voltei minha palavra. Eu não sou o Royal Noa Zouro. Eu sei o melhor espadachim. Meu sonho por nós e não por mim. Pelo meu bando eu não caio em batalha. Por isso eu jurei não perder de novo. Atrás do sonho não voltei minha palavra. Mano, olha esse show velho. Olha esse show velho. Olha esse show velho. Olha esse show velho. Olha esse destaque meio o amo de dois. A minha recompensa ultrapassa a marca de milhões. Posso ouvir o ressoar de tudo por onde eu passo. Aquele com capacidade para ultrapassar o ato. Juntos mostraremos que o limite está além do céu. Derrotando os seus soldados e enfrentando o próprio Enel. Na escrita da minha história eu não permito ter rasura. Pra poder salvar Arobin, eu desperto meu Ashura. Minha chance de ganhar essa batalha apenas uma. Carregando sua vontade com a espada de Ryuma. Todos no chão no cardeal, eles estão desacordados. Vejam que eu sou o único que pode enfrentar Koma. Não vai levar o meu capitão. Pra isso vou fazer o que for. Se essa é a única opção, eu vou viver como a dor. Cada um foi separado então. Preciso ficar forte por meu capitão. Me curvar ou você é a única opção. Me treine até que eu supere então. Nos vemos em dois anos. Vou continuar treinando. Caraca. 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 Cara, essa música é de milhões, né? De moral. Galera, simplesmente, mano. Incrível. Incrível. Galera do beat, a edição. Parabéns, ó. Yuma, Knoll, Darkus. Mano, parabéns. Que edit, mano do céu. Equipe toda do Enigma tá de parabéns, mano. Olha, na moral, merece. Mano, cara, vamos lá, mano. O primeiro link na descrição é o vídeo original. Não esquece lá, pelo amor de Deus. Os caras fizeram um trabalho aqui que, olha, poucos fariam isso, mano. Poucos fariam. Mas, enfim, né, gente. Vamos voltar aqui. Espero que se vocês tenham gostado, mano, eu vou dar a minha opinião. Essa quebra que tem no beatzinho, no ritmo da música, eu gosto demais. Tá uma coisa mais calma, daí quando é... Daí começa um bagulho mais... O beatzinho já fica mais agressivo, mais rápido. Mano, eu adoro isso. Adoro. E o Enigma fez perfeitamente. Combinou totalmente com o edit e, nossa, ficou uma delícia. Se tu concorda aqui comigo ou discorda, comenta aqui, mano. Mais uma opinião válida, né? Por favor. Enfim, gente. Essa foi a minha opinião sobre o beatzinho aí do melhor esparachim do Zoro, né? Inclusive, eu parei naquele episódio que ele postou ali, mano. Eu tô assistindo o One Piece e, mano, tá muito bom. Tá no episódio quase 500 já. Nossa senhora, tá muito bom. Não sei se eu passei do 500, agora eu tô pensando. Enfim, gente. Se tu gostou, não esquece. Se inscreve no canal aqui. Ativa a notificação pra não perder. Lembrando que tem vídeo todo dia, mano. São vários vídeos todo dia, na verdade. São quatro vídeos por dia. Lembrando que sempre às 11h30 saiu Nerd React. Que tá saindo aqui esse horário, né? Então, gente, curtiu? Também me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes. Convido todos lá que eu posto muito conteúdo também. Então, gente, muito obrigado quem chegou até aqui. Valeu, falouz e fui. Bora maratonar o canal, hein?